Oi galera, nono ano, sexta-feira, dia de que mesmo? Sexta-feira é dia de arte, bora fazer arte? Pegue o seu livro aí de arte e vamos dar início a nossa aula, isso mesmo Opa, não tá na hora ainda não, é a barra Eu vou ficar aqui no meu cantinho, vamos colocar a nossa barra aqui embaixo E vamos iniciar aí a nossa aula de arte, capítulo 3, página 36 do seu livro de arte Hoje nós vamos falar de arte e a fé O que tem a ver em arte com a fé? Lembra que eu falei pra vocês, a arte ela é feita por quem? Pelo ser humano, né? E tudo aquilo que tá rolando na vida daquela pessoa que tá ali fazendo arte Tá influenciando a arte dela, né? A política, a condição social dela, né? Os amigos, os familiares, o que ela tá passando, os problemas que ela está vivendo E é claro, né? Que a religiosidade faz parte também da nossa vida Sendo assim, ela vai aparecer também em algumas obras de arte E quando eu falo de arte, gente, no foque só na pintura ou na escultura, tá? Quando a gente fala de arte, você sabe que arte é música, dança, pintura, escultura, tudo isso Tudo isso é arte, tá bom? Então não foque só nisso, só porque tem muita gente que pensa a obra de arte é só um quadro bem bacana Ou uma escultura, não é só isso, tá bom? Então tá certo Hoje nós vamos falar de arte e fé E a gente sabe que a religiosidade acaba interferindo na arte Porque a arte, ela é feita pelo ser humano E a religiosidade faz parte da vida de todos nós, né? Até mesmo do ateu, isso mesmo Então bora lá, vamos começar a falar Então tá, aqui eu tenho o Gilberto Gil O Gilberto Gil é um cantor muito famoso de música popular brasileira, né? E que promoveu vários movimentos artísticos, musicais aí Ao longo da sua trajetória Então nós temos aqui o Gilberto Gil Se você ainda não conhece o Gilberto Gil Inclusive já foi até ministro da cultura aqui no nosso país Esse aqui é o Gilberto Gil E essa aqui é uma foto do Gilberto Gil um pouco mais jovem E onde ele fazia, movimentava algumas expressões artísticas Dentre elas a gente vê o tropicalismo Mas vamos falar um pouquinho sobre o Gilberto Gil primeiro E você também vai ter a oportunidade de conhecer algumas músicas do Gilberto Gil Ok? As canções de Gilberto Gil retratam a realidade do Brasil Nascido na Bahia em 1942 Começou tocando acordeão Seguindo para o violão e depois guitarra elétrica Ficou conhecido por formar junto com Caetano Veloso Que é outro cantor de música popular brasileira muito famoso aqui no Brasil E outros artistas O movimento artístico Tropicália Que transformou a música brasileira em algo internacional O movimento despertou o descontentamento do regime militar vigente na época E Gilberto Gil junto a Caetano Veloso foram exilados do país em 1969 Retornando ao Brasil apenas em 1972 Gilberto Gil Gilberto Gil Ele tem aí gente uma bagagem muito grande A gente agora nesse mundo digital a gente fala muito de influencer E a gente pode considerar o Gilberto Gil como um grande influenciador na nossa música brasileira Porque ele faz parte dela A nossa música brasileira tem como estrutura, como raiz Esses cantores dessa época, desses movimentos Como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil Todos eles fazem parte da nossa expressão artística musical Que as músicas trazem muito Dentre todos esses, eles retratam muito o nosso país A nossa cultura, a nossa força Então tudo isso está muito retratado nas músicas desses cantores Inclusive, em 1969, Gilberto Gil juntamente com Caetano Veloso Que é outro cantor com grande relevância aí na música brasileira Os dois foram exilados Porque naquela época estávamos vivendo um regime militar no Brasil E tudo aquilo que era suspeito Tudo aquilo que era contra o governo Ou parecia ser contra o governo Ele era expulso Tudo aquilo era expulso do Brasil Porque nada poderia ser contra aquele regime da época Ok? E aqui então nós temos o Gilberto Gil Temos um gif aqui também dele E vocês então vão conhecer um pouquinho sobre o tropicalismo Página 37 aí do seu livro Próxima página O tropicalismo ocorrido no Brasil entre 1967 e 1960 Contou com a participação de grandes artistas como Gal Costa, Tom Zé, Rogério Duprá, José Capinã, Torquatro Neto, Rogério Duarte, Nara Leão, Maria Betânia, Caetano Veloso, entre outros O movimento tropicalista desafiava os critérios de gosto quanto à música, ao comportamento, ao corpo, ao vestuário e à política Agora que conhece um pouco da história de Gilberto Gil Leia a letra de música Andar com Fé E se possível escute com seus colegas em sala Aqui nós temos a letra Antes de eu colocar aqui a música para a gente escutar Eu quero que vocês leiam a letra aqui juntamente comigo Para a gente poder entender um pouquinho essa letra E de como que era esse movimento na época O que a letra trazia E porque na época, para a época Foi um movimento revolucionário Que ele mexeu em todos os aspectos Tanto político, tanto social, nos costumes Então foi um movimento realmente revolucionador na época Então a música é Andar com Fé Andar com Fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com Fé eu vou Que a fé não costuma falhar Anda que a fé está na mulher Que a fé está na cobra coral O, ó, num pedaço de pão A fé está na maré Na lâmina de um punhal O, ó, na luz da escuridão Bora escutar essa música? Então vamos lá E aí gente, gostaram da música? Andar com Fé eu vou Que a fé não costuma falhar O, lê, lê, o, alá E a verdade, né gente? O que seria da gente se não fosse a fé? E aí, você tem fé? A gente tem que ter fé em alguma coisa, né? Fé na vida Fé na gente Fé em Deus Tem que ter fé em alguma coisa Tem que ter Então tá Já que você já escutou aí Um pouquinho Da música Andar com Fé Com Caetano e Gilberto Gil Tivemos a oportunidade também, né? De conhecer o Caetano Veloso Pra quem não conhecia ainda o Caetano Aí Você acabou de conhecer Caetano Veloso Juntamente com Gilberto Gil Legal a música, não é? Animada Por isso que fez muito sucesso, né? Então vamos lá Símbolos das principais religiões Vão ver os símbolos das principais religiões? Aqui nós temos esse primeiro símbolo Está muito famoso agora Nesse momento Eu vejo muitos famosos fazendo tatuagem com esse símbolo Inclusive outro dia A Kelly Ki Eu acho que vocês devem conhecer a Kelly Ki Exibiu uma tatuagem com o símbolo do hinduísmo Hinduísmo É um símbolo conhecido como Om Aqui nós temos a cruz A cruz é um símbolo do cristianismo, né? Um símbolo dos cristãos De todas as variantes Aqui nós temos essa estrela Essa estrela é um símbolo do judaísmo A estrela de Davi, né? Estrela de Davi Ela é representada por uma estrela de seis pontas Com dois triângulos sobrepostos Nós temos aqui agora A lua e a estrela Que é um símbolo do islamismo Que é a lua crescente com a estrela Representa a soberania e a dignidade Renovação da vida e da natureza Fazendo referência ao calendário lunar E aqui eu tenho um símbolo do budismo Que é a roda do dama, né? Dama chakra Ele é representado por um círculo Com oito raios Que significam os ensinamentos de Buda Então aqui eu tenho Hinduísmo Cristianismo Judaísmo Islamismo E Budismo Vamos lá, então Sobre o tema O que significa fé para você? Como você entende a lição entre arte e fé? Como que você acha que a arte está influenciada pela fé E vice-versa, né? Então eu quero que você escreva aí Que você dê a sua opinião Porque é o que a fé significa para você, né? E qual é a ligação entre a fé e a arte, ok? Agora no próximo exercício Você vai recortar palavras em jornais e revistas E construir com elas duas frases Uma que representa o que você entende por arte E outra que represente o que você entende por fé Cole no quadro a seguir Então são duas frases Você vai utilizar recortes de palavras de revistas, jornais Ou você pode até digitar com fontes diferentes aí na internet Monte a sua frase no Word Cada pedaço, cada palavra Você pode colocar fontes diferentes Recorte e cole aqui São duas frases Uma frase que fale sobre a arte, né? O que a arte representa para você E o que a fé representa para você Definida em duas frases, tá? Esses dois conceitos em duas frases Ok? Arte e fé Bora lá? Vamos continuar? O que as outras pessoas pensam sobre Arte como forma de expressão de sentimento Se assemelha a uma oração A uma profissão de fé A um ritual religioso É algo abstrato É algo abstrato que brota do subconsciente do artista De sua alma Como necessidade imperiosa de expressar significados De exteriorizar o seu sentir Os seus anseios, as suas dores Muitas vezes incompreensíveis até mesmo para ele O texto lido relaciona a importância de Se expressar através da arte semelhante à oração Traz dois caminhos para expressar os sentimentos e necessidades Da alma Estando a oração diretamente relacionada à fé de uma pessoa Porém, desde o início das civilizações A arte esteve relacionada às crenças e religiões existentes Em diversas regiões do mundo Seja com o papel de ensinar, adorar, representar ou de proteção É possível vermos desenhos, danças, músicas, esculturas, encenações e poesias Nos rituais religiosos e no cotidiano dos primórdios Isso é muito fácil de a gente ter vários registros artísticos No longo da nossa história Porque lá no início, no século XV, século XVI A arte era muito marcada na época do Renascimento Muito marcada pela religiosidade Isso mesmo A gente vê muito aí nas obras de Da Vinci Ele traz muito isso No renascentismo A religiosidade E a gente vê dentro de todos os cenários Antigamente a arte estava muito presente Dentro das igrejas Através de ilustrações, de painéis Então, as esculturas, basicamente as esculturas Eram como o nosso país e a religião católica Ela era uma religião de quase a grande maioria de todos os países Então, os santos, eles eram muito representados por forma de escultura Dentro dos templos religiosos, dentro das igrejas Então, arte e fé, elas caminharam juntas aí Durante um longo período Ok? Aí no exercício número 1 Após ler o texto, responda Quais as expressões artísticas que você conhece Que estão relacionadas à religião? Acabei de falar, né gente? Tem várias imagens De santos, religiosos Painéis de igreja Tudo isso está muito relacionado com a arte Principalmente, a gente tem até um termo Que a gente utiliza muito Que é a arte sacra Que é aquela arte que traz a religiosidade como tema Então, é exatamente isso que você vai colocar aí no exercício número 1 Exercício número 2 Converse com seus colegas e com seu professor Para que juntos busquem entender Como a arte pode ser expressão de fé de um povo A seguir, escreva um pequeno texto no seu caderno A respeito do que foi discutido Não é possível nesse momento Já que a nossa disciplina Ela está 100% online, né? Ela não está no ensino híbrido Então, a gente não tem como discutir isso com os colegas Que não seja por um chat ou uma videoaula online, né? Então, a gente vai fazer da seguinte forma A gente não vai fazer essa discussão com os colegas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui Eu e você Sobre isso Gente, eu falei que Durante um período muito grande A arte, ela estava muito vinculada A questão da religiosidade e da fé de um povo Porque a fé era quase que o centro de tudo Principalmente, né? Nesses períodos aí do século XV, século XVI, né? Então, a questão religiosa Ela tinha um controle quase que total, né? Da população Era um controle político Era um controle social E era um controle religioso A gente costumava falar que A igreja era quase que um quarto poder, né? Ou um terceiro poder Por quê? Porque ela vinha com muita força naquela época, né? Ela influenciava muito a vida das pessoas E ali, claro que Por esse poder representado pela igreja A arte acabava, né? Trazendo nas suas expressões Essa religiosidade Mas aí, não para por aí Essa religiosidade Ela foi acompanhando a arte aí Durante o longo da nossa história E a gente vê essas expressões religiosas Muito marcada nas expressões artísticas, né? Por meio de tudo isso que eu falei, né? Por conta dos painéis Das esculturas E isso acabou hoje, nos dias atuais? Não, a gente vê ainda, né? A arte sacra A arte sacra ainda tem o seu lugar, né? A gente vê grandes exposições aí ainda De arte sacra E tem muita pessoa que tem um gosto pela arte sacra, sim E pode ser fotografias Esculturas, pinturas Então a arte sacra Ela ainda tem uma força muito grande Na nossa sociedade Então o que você vai fazer? Você vai dar uma pesquisada Sobre, né? A força da arte sacra Ao longo da história Para que você entenda um pouquinho Sobre isso tudo que eu estou falando E aí você vai escrever um pequeno texto A respeito de tudo isso aqui Que nós conversamos Sobre a associação de fé e arte Ok? Vamos lá? Agora nós vamos para a página 40 Do seu caderno, tá? O exercício anterior Diálogos com o tema É preciso respeitar A diversidade de crenças Para que todos possam usufruir De sua liberdade de escolha Já que a arte pode ser expressão De nossos sentimentos e pensamentos Ela nos ajuda a entender um pouco O pensamento do outro E assim pode nos auxiliar Na compreensão e respeito ao diferente A linguagem da escultura Sempre foi utilizada Para representar santos Deuses e histórias Em alguns casos Qualquer material pode ser utilizado Em outros são necessários Materiais específicos E aqui a gente vê A influência da arte Com a religiosidade No hinduísmo No catolicismo E também no budismo Aí aqui a gente tem Ganache Que é um deus da Índia Uma divindade lá da Índia Aqui eu tenho a estátua Do Cristo Redentor No Rio de Janeiro E aqui eu tenho a estátua De Buda Que faz parte do budismo Então tá Você vai fazer uma pesquisa Sobre cada uma dessas imagens Aqui que eu acabei de falar E explicar qual que é a relação Estabelecida entre cultura Religião e relações sociais De acordo com o lugar Onde elas foram construídas Responder no seu caderno Gente Essa cada uma Dessas imagens A gente vê que a primeira De ganache Ganache é uma Divindade da Índia Então ela está muito Associada A cultura Da Índia Então aqui O ganache Ele faria muito sentido Para a gente Que a gente tem como base O catolicismo É claro que nem todos São católicos Mas a base do nosso país É o catolicismo Então o ganache Apesar da gente Ter várias pessoas Adeptas ao hinduísmo Dentro do Brasil Porque o Brasil Sofreu um processo De imigração Muito grande Nós recebemos Aqui no nosso país Pessoas de todos Os outros países Do mundo Então e com A vinda desses imigrantes Eles trouxeram Também os seus costumes As suas culturas E também a sua religiosidade Mas a grande maioria Da nossa população Ela não teria Uma Uma vinculação Ao ganache Por que? Não teria nenhuma Simbologia Para essas pessoas Que são de outra religião Então o ganache Está muito ligado A Índia Que é de onde Ele veio Que é do hinduísmo Que nasceu na Índia Tá certo? E aqui O Cristo Redentor O Cristo Redentor Está no nosso país No Rio de Janeiro Por ser um país Basicamente católico Estruturalmente católico O Cristo Redentor Ele faz muito sentido Para a gente Tanto faz muito sentido Que ele simboliza A cidade do Rio de Janeiro E a gente vê Andando aí Nos entoriores do Brasil A gente vê várias cidades Que tem como entrada Porta de entrada Um Cristo Redentor Eu acho que você Já teve a oportunidade De viver isso Que eu estou falando E aqui a gente tem A estátua do Buda A estátua do Buda Apesar da gente Aqui no Brasil A gente ter várias comunidades budistas O budismo Nesse momento Ele foi muito falado Muitas pessoas estão vivendo O budismo Muitas pessoas são adeptas A meditação Que é o centro Da religião Do Buda Do Budismo Mas mesmo assim O Budismo Ele aqui no nosso país Ele não faria Tanto sentido Por conta Da nossa estrutura religiosa Ser católica Certo? Então eu quero que você Fale aí Sobre Faça essa Associação De cultura Religião E relação social Tá certo? Então você pode Dar uma pesquisada E aí você Faça no seu caderno Um texto Explicando Isso tudo Que eu acabei De falar Ok? Vamos para a página 41 Página 41 E as imagens Não acabaram Aqui nós temos 4 E aqui No número 4 Eu tenho Não consigo ler Deixa eu ver aqui O meu livro Tá muito pequeno E eu acho Que eu também Já estou Muito velha Talvez eu esteja Precisando de fato De óculos Mas vamos lá Poseidon Poseidon Não sei se é essa A pronúncia correta Mas está escrito Poseidon Ele é considerado Senhor dos mares E aqui No número 5 A gente tem A esfinge De Gizé Do Egito E no número 6 Iemanjá Essa esfinge De Gizé No Egito A gente sabe Que lá No Egito Eles eram Polisteístas Isso mesmo E aí Eles eram Também Adeptos Ao Zomorfismo Que é a mistura Dos deuses Com animais E essa esfinge E essa esfinge De Gizé Ela traz muito Essa questão Cultural E religiosa Cultural Religiosa E social Porque a gente Tinha lá A divisão social Entre os faraós E os plebeus As pessoas que viviam lá Os escravos Então ela traz Ela traz muito Essa questão Da divisão Da sociedade E também A questão Cultural E religiosa E nós temos Iemanjá Iemanjá Vocês sabem Que a Iemanjá Ela faz parte Da religiosidade Muito forte Para as pessoas Que são adeptas Ao Candomblé E ela tem Uma força Muito grande Ela é considerada Rainha dos mares Principalmente As pessoas Que estão muito Ligadas Aos pescadores Ao mar Então a Iemanjá Ela é protetora Desses pescadores Então faz muito Parte da questão Religiosa E vocês sabem Que a religiosidade Ela O Candomblé Que veio Também Da cultura Africana Que também É politeísta Porque ali Eles tem Vários Vários Santos Eu não sei Se eu posso Entidades Não seria Santos Santo é Da igreja católica Mas teve um período Que eles fizeram Associação Dessas entidades Aos santos Por conta Da proibição Da manifestação Da sua religiosidade Na época Da escravatura Aqui no Brasil Então o que Que a gente Vê aqui A gente vê Que com A vinda Dos escravos Para cá No período Da colonização Juntamente com eles Eles trouxeram A sua questão Religiosa A sua fé E como eram Politeístas E ali Eles trouxeram Vários Várias entidades Que eles Faziam adoração Aí tem Xangô Tem Eu não vou saber Te dizer aqui Todos os nomes Porque não é A minha religião E eu não tenho Um conhecimento Muito detalhado Do candomblé Mas Eu sei Que é uma religião Politeísta E ali Eles tem Várias Entidades E o que Que acontece Essas entidades Elas foram Associadas A santos O Xangô Parece que ele Representa o São Jorge Então sempre Quando eles falavam De São Jorge Eles estavam Falando de Xangô E aí vai Cada santo Eles fizeram Uma associação Com uma entidade Para que eles Pudessem fazer Os rituais Religiosos As suas adorações Que eram Proibidas Durante o período Da colonização Do nosso país Vamos lá então Aí você vai fazer Você vai observar Todas essas imagens As seis imagens E você vai Falar um pouquinho Sobre elas Agora O Poseidon Poseidon Que é considerado O Senhor dos Mares Eu não tenho Muito conhecimento Né Se faz parte De uma questão Social Religiosa Né Eu não tenho Vocês vão ter que Pesquisar Realmente E me traga aí Informações Sobre a imagem 4 Certo Agora vamos Informações Sobre o tema O Barroco No Brasil Os colonizadores Portugueses Difundiram O Barroco Ao levar Seus artistas Para as novas Terras Descobertas Como Salvador Foi a primeira Capital do país Concentrando-se A riqueza Do período No apogeu Do açúcar Tornou-se O centro Do comércio Com a metrópole Portuguesa E com isso Detém enorme Patrimônio Artístico Deste período O mesmo Aconteceu Com Recife Que foi O importante Centro De negócios Propiciando O desenvolvimento Da cidade São Dessa época As construções Barrocas Mais significativas Que ainda Hoje Testemunham O período De riqueza Da capital Pernambucana Como a igreja De São Pedro Dos clérigos Aí aqui Eu tenho A igreja De São Pedro Dos clérigos Em Recife Que representa O período Barroco Vivenciado No Brasil Durante o século XVIII Muitas igrejas Foram erguidas Seguindo esse movimento E é possível Ainda Admirar Suas Construções Gente A arte Barroca Ela traz A religiosidade Com muita Força Que foi um período Aí De colonização Ainda Do Brasil E Portugal É um país Católico Na sua estrutura Tem uma estrutura Católica E no período Da colonização Ele trouxe Padres Jesuítas E ele Trouxe Também Para o Brasil A arte Sacra Que eram Os templos Religiosos As igrejas E claro Os santos E aqui A gente vê A escultura A pintura Os poemas Barrocos Que você sabe Também Que a literatura Faz parte Também Da arte Então a gente Tem vários Poetas Barrocos Da época Então aí A gente tem Um período Onde a arte E a fé Estão muito Interligados Um influenciando O outro A todo momento Tá certo? E aí A gente tem Alguns exemplos De alguns artistas Barrocos De cidades A gente tem Até a nossa cidade De Goiás Goiás velho E ali você vê Muito Na cidade de Goiás Igrejas No estilo Barroco São aquelas Igrejas Antigas A gente tem Ali uma igreja Eu esqueci Aqui o nome Da igreja Principal Mas a gente Vê E não só ali A gente vê Em Minas Em Ouro Preto E a gente vê Que a gente vê Pintores também Barrocos Muito famosos Como o Aleijadinho E a gente vai estudar Aí no curso Do nosso ano Muitos pintores Barrocos Que se destacaram Naquela época No século XVIII Ok? Vamos lá então Eu trouxe Algumas informações Aqui De Aleijadinho Que foi um homem Barroco Um artista brasileiro De Maria Ausíria Brum Lemos Quem foi E como viveu O homem Que ficou conhecido Como Aleijadinho Por que recebeu Esse apelido Era mesmo deficiente Sobre que condições Realizou sua obra Apoiou A Inconfidência Mineira Foi maçom Casou-se Deixou descendentes Esse livro Convida Leitores A descobrir As respostas Vindas Pela história Pela arte E pela cultura Brasileira Gente Vocês vão fazer Uma pesquisa Aí Já que nós estamos Estudando A arte Barroca Eu quero Que você Pesquise Sobre Aleijadinho Aleijadinho Isso mesmo Você vai pesquisar Sobre Aleijadinho Você vai Eu quero saber Quem foi Aleijadinho Por que ele recebeu Esse apelido Ele se ele Era realmente Aleijado Ou não Se ele era Um deficiente Físico Quais eram As condições Que ele realizava As suas obras Quais eram As suas obras Tá bom E se ele Apoiou A Inconfidência Mineira Que foi mais ou menos Ele na época Que ele viveu Se ele casou Com quem Ele se casou Se ele teve Descendentes Ou não Certo É isso Que eu quero Que você Faça Sobre O barroco No Brasil Faça uma Pesquisa Sobre Aleijadinho Ok Não esqueça De fazer Essa anotação Aí no seu Caderno Pesquisa Sobre O artista Barroco Aleijadinho Ok Bora lá Vamos continuar O barroco Brasileiro É claramente Associado A religião Católica O exagero Das linhas Curvas E espirais Nas construções Ricas E exuberantes Acentuava A ideia Do poder Absoluto Da igreja E do estado Que controlava A produção Artística Exatamente O que eu falei Aqui Nas regiões Enriquecidas Pelo comércio De açúcar E pela mineração Encontrava-se Sultuosas Igrejas Barrocas Com trabalho Em relevo Feitos De madeiras Madeira Recobertos Com finas Camadas De ouro Ornamentadas Com belíssimas Talhas Elaboradas Esculturas E pinturas No teto Que dão A ilusão De profundidade Relevo E movimento As imagens Religiosas Feitas Em madeira Pedra Sabão E argila Às vezes Eram pintadas Com uma espécie De tinta A base De óleo E com Têmpera Algumas Estátuas Tinham Um pequeno Cofre No corpo Que servia Para o Contrabando De ouro Era chamada De Santo do Paoco E foi aí Que veio Santo do Paoco Os artistas Desse período Eram Artesãos E tinha Múltiplas Múltiplas Habilidades Ao mesmo Tempo Eram Arquitetos Escultores Entalhadores Pintores E atuavam Em várias Partes Da construção Muitas Obras Barrocas São anônimas E não se sabe Quem foi O autor Entrar Numa igreja Ou numa Edificação Barroca Em qualquer Lugar Do Brasil É um Prazer Estético E espiritual Insuperável Ali Está O testemunho De uma Época De homens Persistentes Dedicados Caprichosos Talentosos Atormentados E conduzidos Pelas Forças Religiosas Eles Começaram A construção De uma Arte Que fala Do espírito Misigenado Do povo Brasileiro Aí Aqui Nós temos Uma imagem De uma Igreja Barroca Gente Olha Que maravilha É realmente Uma igreja Maravilhosa Não é isso? Então vamos lá? E vocês veem Que no interior Dessa igreja Ele é revestido Todo de ouro E aí O objetivo Com esse revestimento Do ouro Era mostrar Sim O poder Da igreja Que o poder Da igreja E separar O que era Sagrado E o que era Profano O que era Pecado Né? Essa aí É a Catedral Basílica Nossa Senhora Do Pilar E ela está lá Em São João Del Rey Em Minas Gerais Né? Que é uma cidade Que durante o período Da colonização Né? Ela sofreu Muito Com a questão Da mineração Ela foi um dos pontos Dos alvos Da mineração Na época Da colonização Então vamos lá? Entre os maiores Artistas Do barroco Está Antônio Francisco Lisboa O Aleijadinho Nasceu por volta De 1738 Em Vila Rica Hoje Ouro Preto Minas Gerais Sofreu durante anos De uma doença Que atrofiou Seus membros Deformando Todo o seu corpo Mas esse empecilho Não o impediu De produzir Uma obra Magnífica E essa igreja Aqui Foi Várias obras Que estão aqui Foram feitas Pelo Aleijadinho Como vimos No texto O estilo barroco Influenciou Na arquitetura De Recife E de outras Cidades brasileiras Muitas vezes A arquitetura De um espaço Está relacionado As crenças Religiosas Da comunidade Número 1 Divida-se Com seus colegas Em grupo E cada grupo Deve pesquisar Uma arquitetura Relacionada A fé Pesquise imagens Motivos Para ter determinada Estrutura E símbolos Usados A seguir Você encontrará Sugestões De algumas Arquiteturas Porém Você pode trazer Outras Que não estejam Nas sugestões Aí eu tenho Aí eu tenho aqui Igrejas Minaretes Sinagogas Zigurates Pirâmides Egípcias Templos Gregos Templos Budistas Terreiros Templos Hindus Gente Aqui ele trouxe Para a gente Várias Sugestões De lugares Templos Religiosos Onde dentro Desses templos Obviamente Temos lá Expressões Artísticas Seja na pintura Seja na escultura E eu quero Que você faça O seguinte Dentre todos Esses Você vai escolher Um deles É claro Que a gente Não vai poder Dividir em grupos E dividir Cada tema Para cada grupo Porque nós estamos Com a nossa disciplina No 100% Digital Então nós vamos Fazer da seguinte Forma Você vai escolher Um desses temas E você vai trazer Para mim Informações Artísticas Que estão Em terreiros Em templos Budistas Em templos Gregos Sinagogas Igrejas Minaretes A opção Que você Escolher aí Ok? Me traga informações Eu quero Gente Fotografias Eu quero O que você Fale para mim Sobre a cultura Sobre Como está associado A religiosidade A sociedade A cultura A política E etc Ok? Muito trabalho Vai falar sobre Aleijadinho E vai fazer Uma pesquisa Agora De algum Templo Religioso E trazer As manifestações Artísticas Relacionadas A esse tempo Vamos agora Para o Repensando Repensando A música É uma expressão Artística Que sempre esteve Relacionada A fé E nós No início Na abertura Da nossa aula Nós tivemos A oportunidade De escutar Andar com fé De Gilberto Gil E aí Você teve A oportunidade De entender Um pouquinho Sobre a associação Da religiosidade Com a música E a gente Também vê As músicas Nos templos As músicas Católicas Música Música Gospel Que é muito Está muito Na moda Eu acho Que agora Século XX Século XXI Veio com muita Força A questão Da música Gospel Mas Desde antigamente Principalmente A gente vê Que grandes Artistas Grandes Cantores Eles foram Descobertos Em igrejas Igrejas Católicas Igrejas Evangélicas E viraram Ícones Da música Então Porque Nas igrejas Era uma Oportunidade Que esses artistas Tinham De desenvolver O seu talento No coral Da igreja Conhecer os instrumentos Aprender a tocar Então Era um lugar Muito propício Ali Para que os artistas Desenvolvessem A sua arte Então vamos lá A música É uma expressão Artística Que sempre Esteve relacionada A fé Sendo usada Como um caminho Para levar A religião Aos fiéis Ou para Conectar Os fiéis Às divindades Ou Às divindades Adoradas Por exemplo Os cristãos Adoram A Deus Por meio De hinos E músicas Os mantras Presente No hinduísmo E budismo São frases Cantadas Repetidamente Que Entre Outras coisas Auxilia No momento Da meditação Nas religiões De matrizes Africanas Temos a presença Dos instrumentos De percussão Que São elementos Marcantes Na saudação Aos Orixás Aí a gente Tem aqui Alguns instrumentos De percussão Que tem Que está ligado Na questão Da religião Da religião Africana Aí a gente Tem A música Tem o poder De ligar O sagrado Ao humano Os grandes Mestres Da música Clássica Como Mozart Beethoven E Vivaldi Conhecedores Desse poder Compuseram Músicas Religiosas Para serem Tocadas Durante Os momentos De celebrações Aí aqui Número 1 Você já tinha percebido Que a música Era tão presente Nas religiões Por que você acha Que isso acontece Eu quero a sua opinião Sobre isso Qual é a sua religião Dentro aí Da sua religião Da sua expressão Religiosa Você vê que Se a música Você tem A música Ela te ajuda A conectar Com o divino Ou não Você já teve Essa experiência Você acha Que realmente A música Está associada A religiosidade E a fé Da pessoa Né Aí eu quero Que você fale É uma opinião Sua E eu quero Que você traga Aí pra mim Né As suas experiências Porque a gente Tá aqui pra isso Também né Troca de Experiências Então eu quero Que você escreva Aí no número 1 Vamos lá Número 1 Fazer no caderno Tá gente Porque eu acho Que você não tem Espaço aí No livro O suficiente Para isso Número 2 Somos capazes De sentir Em nosso corpo As vibrações De um som Assim a música Costuma facilmente Criar conexões Conosco E nos leva Para além Dos limites físicos Do mundo Isso acontece Pela junção Do ritmo Com a melodia E a letra Dessa forma Façamos O seguinte exercício Letra A Peça Para que alguém Sua família Indique uma música Que quando Ele escuta Se transporta Para um momento Marcante De sua vida Mas Atenção Ele não deve Lhe contar A história Dessa música Na vida Dele Letra B De olhos Fechados Escute a música Atentamente Sinta-se Livre Para dançar Para cantar Ou apenas Ouvir É o importante É sentir A música Após fazer isso Escreva em seu caderno O que você sentiu Peça Para o seu parente Contar A história E os motivos Para ele Ter sugerido A música E o convite Para escutar Com você Escreva A seguir As diferenças De ter ouvido Sozinho E sem o ponto De vista familiar E ter ouvido Depois da revelação Gente Esse exercício É um exercício Muito Muito legal Você vai convidar Uma pessoa Da sua família E perguntar Para ela O seguinte Tem alguma música Que marcou A sua vida Que representa Alguma coisa Na sua vida Aí essa pessoa Falou assim Tem Tem a música Do Roberto Carlos Estou brincando Pode ser qualquer uma Tem a música Lá do Roberto Carlos Vamos ver uma música Famosa Do Roberto Carlos Ai São tantas emoções Sei lá Eu não sei Uma música Que o nome Que o Roberto Carlos Não é o meu cantor preferido Mas tá Ela vai falar Uma música Aí para você O que você vai fazer Você no primeiro momento Você não vai perguntar O porquê Que essa música Marca a vida Dessa pessoa Tá Você vai Escutar Essa música De olhos fechados Se você sentir Vontade de dançar Se você sentir Vontade de cantar Se você O que você Sentir vontade Eu quero Que você Ouve Ouça Essa música Sem julgamentos Tá Sem ficar pensando Ai por que que ela tá Não Eu quero que você Ouça essa música Tá bom Ouvindo essa música Você vai fazer Anotações Do que Essa música Trouxe Fez você sentir Porque a música Faz a gente sentir A música faz a gente sentir Alegria Faz a gente ficar Mais melancólico Faz a gente ter Energia E quando a gente Tá escutando Uma música Muitas vezes Aquela história Que é contada Na música Ela começa A fazer sentido Porque ela parece Muito com a história Que você tá vivendo E é por isso Que ela marca A sua vida Não é isso? Mas você vai Sentir essa música E anotar tudo Tudo que você sentiu Quando você ouviu Essa música Depois que você Fez isso Você vai convidar Essa pessoa Que você perguntou Sobre a música Que marcava a vida dela E vai convidá-la Pra escutar a música Juntamente com você Depois Você vai escutar A história Dessa pessoa Ela vai falar Pra você Por que Que essa Música Marca a vida dela Ou marcou A vida dela E aí Você vai Pegar as suas Anotações E fazer uma Associação Do que você Anotou E das coisas Que a história Que essa pessoa Contou E aí Eu quero ver Se essa Associação Tem alguma Coisa a ver Quando você Traça esse Paralelo Do que você Sentiu com aquela Música E do que a Pessoa Falou pra você Porque Aquela música Marca a vida Dela Ok? E aí você vai Escrever aí Na sua Resposta Tá? Muito bacana Né? Muito bom Vamos lá Então Número 1 Ampliando o Conhecimento Conceitue a Palavra a Seguir Você vai Conceituar A palavra a Seguir Vamos lá Personificar O que Que é Personificar? Personificar Vem de Pessoa Né? Então O que Que é Personificar? É você Atribuir Qualidades De uma Pessoa Atribuir Qualidades De uma Pessoa E isso É Personificar Ok? A arquitetura É a arte De criar Os projetos Né? E projetar Espaços Então É a arte De criar Ou Projetar Espaços A arte De criar Ou Projetar Espaços O que Que é Barroco Gente? A gente Falou de Barroco Sobre Barroco Hoje O Barroco Ele foi um Estilo Que surgiu Lá Na Europa Que enfatiza A harmonia Expressiva Com exploração De elementos Contrastante Na composição Vamos lá? Estilo Surgido Na Europa Estilo Surgido Na Europa Que enfatiza A harmonia Expressiva Com exploração De elementos De elementos Contrastante Na composição Próximo Vibração O que 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 é Vibração Quando você Coloca O seu Celular No Vibra Col Que a gente Fala Ou No Vibrar O que que é Vibrar? É uma Movimentação Uma Oscilação Um balanço Então você Vai colocar Vibração É movimento Oscilação Balanço Certo? Vamos lá? Agora vamos para a nossa página 45 Vivenciando o tema Página 45 Vivenciando o tema Bora lá? Os doentes mentais São como beija-flores Nunca pousam Ficam a dois metros do chão Quem falou isso foi o bispo do rosário A arte enquanto expressão Está ao alcance de todos Independentemente de qualquer tipo de limitação Podemos destacar um artista Que apesar de ter em determinadas circunstâncias A autenticidade de seu trabalho questionada Prova que a verdadeira função da arte Está na relação estabelecida ao comunicar valores Sentimentos, ideias E uma infinidade de outras possibilidades de expressão ao intelector Bispo do rosário Ele nasceu em 1909 E faleceu em 1989 Ele teve uma história de vida conturbada Que acabou o levando a ser interno Em um centro psiquiátrico Mas foi nesse espaço que descobriu ser artista E produziu seus objetos Independentemente das condições de saúde mental As obras de bispo do rosário Sempre estiveram muito relacionadas à sua fé Ele afirmava que sua missão na terra Era representar tudo o que havia nela Mesmo que nem sempre as pessoas entendessem seus motivos religiosos Os funcionários do centro psiquiátrico Levavam para ele materiais que pudessem realizar suas obras Bispo também desfiava uniformes velhos Para conseguir linhas para os seus bordados Sobre o passado de Arthur Bispo do rosário Sabe-se que ele foi marinheiro Pugilista Lavrador Lavador de ônibus E guarda-costa Nas vésperas do Natal de 1938 Ele foi internado no Hospital Nacional dos Alienados Na Praia Vermelha no Rio de Janeiro Após o delírio místico Após um delírio místico Com um diagnóstico de paranoico esquizofrênico Foi transferido no ano seguinte para a colônia Juliana Moreira em Jacaré Paguá Entre muitas permanências e saídas Viveu mais de 40 anos na instituição Onde executou a maior parte de sua obra Os trabalhos do bispo diversificavam Os trabalhos do bispo diversificavam entre justa posição de objetos e bordados Nos primeiros utilizava geralmente utensílios do cotidiano da colônia Como canecas de alumínio, botões, colheres, caixotes de frutas Garrafas de plástico, calçados E materiais comprados por ele ou pessoas amigas Para os bordados Usava os tecidos disponíveis como lençóis ou roupas E conseguia os fios desfiados Do uniforme azul dos internos Preparou com seu trabalho Uma espécie de inventário do mundo Para o dia do juízo final Meu Deus Gente Vamos continuar que o texto ainda não acabou Aí página 46 Nesse dia do juízo final Ele apresentaria a Deus como um manto especial Como representante dos homens e das coisas existentes O manto bordado Trazia o nome das pessoas conhecidas Para não se esquecer de interceder junto a Deus Por elas Bispo fez também Estandartes Fardões Faixas de mis Fichários Entre outros Nos quais Borda desenhos Nomes de pessoas e lugares Sobre notícias de jornais ou episódios bíblicos Reunindo-os em espécie e lugares Sobre notícias de jornais ou episódios bíblicos Reunindo-os em espécie de cartografia Para ele A criação das peças Era uma tarefa imposta por vozes Que dizia ouvir Que dizia ouvir No início da década de 1980 Com as questões levantadas pela arte contemporânea Com a psiquiatria e as novas teorias sobre loucura Os trabalhos de bispo começaram a ser valorizados E integrado ao circuito da arte Em 1980 Uma reportagem do Fantástico Da TV Globo Sobre a situação da colônia Juliano Moreira mostrou suas obras Agrupadas no quartinho em que vivia No mesmo ano No mesmo ano o psicanalista e fotógrafo Hugo Hugo Denizard De que nasceu em 1946 e morreu em 2014 Realizou o filme O Prisioneiro da Passagem Arthur Bispo do Rosário Com a divulgação veio o reconhecimento artístico das obras Que contribuiu para sua participação Em 1982 Na mostra A Margem da Vida No Mãe do Rio de Janeiro Com trabalhos de presidiários Menores infratores Idosos e internos da colônia Posteriormente foi realizada a sua primeira exposição individual Também no Mãe do Rio de Janeiro E aqui a gente tem dois mantos Nós temos o manto aqui O número 1 E o número 2 E esses mantos foram todos bordados Manto de apresentação Que foi obra do Bispo do Rosário Ele passou a maior parte da sua vida Produzindo esses mantos E cada detalhe foi pensado e organizado Para o juízo final No lado de dentro do manto Foram bordados os nomes das pessoas Que ele queria lembrar Na hora de apresentar-se para Deus Em 1995 Com uma vasta seleção de peças Bispo representou o Brasil Na Bienal de Veneza E obteve reconhecimento internacional Sua obra tornou-se uma referência Para as gerações de artistas brasileiros No ano de 1980 e 1990 Com os materiais que ele achava No ano pelo hospital E com os retalhos de pano Construiu um barco feito de sucatas Gente Aqui É uma prova muito grande Que a arte Ela Quando o artista Ele é realmente um artista nato Ele encontra o seu jeito De se expressar E a gente vê isso muito claramente Aqui Nessa situação Que a gente viu Que a gente acabou de estudar Sobre o bispo Que lá dentro Naquelas condições que ele estava Ele encontrou Força Para poder Produzir a sua arte E a sua arte Estava muito associada A questão religiosa Porque isso fazia muito parte Do mundo dele Ele era um bispo Afinal de contas Então Apesar de ele estar ali No hospital psiquiátrico Porque ele falava Que ouvia vozes E essas vozes É que o direcionava Na sua arte E tanto é que ele Uma das suas obras Mais relevantes Foram esses dois mantos Para o juízo final Onde ele colocava Na parte interna Do manto O nome das pessoas Que ele queria se lembrar Quando chegasse ao juízo final E aqui também A gente vê Essa outra obra Que foi construída Que é um navio Foi feito de sucata E ele foi construído Também De materiais Que ele encontrava Ali no hospital psiquiátrico Então gente Aqui a gente vê também Outro artista Que através Das suas expressões Artísticas Ele também traz A fé E a religiosidade E um artista Que posteriormente Nos anos 80 e 90 Foi consagrado Como um artista De grande reconhecimento As suas obras Foram reconhecidas Como tornaram-se referência Para todas As próximas gerações De artistas brasileiros Certo Então tá Nós estamos Finalizando a nossa Aula de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Eu quero que vocês Não esqueçam Da pesquisa Sobre aleijadinho Que vocês devem fazer E também Vocês vão fazer Essa Esse O número 2 Da página 43 Você vai fazer Essa Deixa eu ver Se é isso mesmo É O número 2 Da página 44 Desculpa E aí você vai fazer Juntamente com uma pessoa Da sua família Esse exercício Artístico Por que a gente chama De um exercício Artístico Que é por meio Desse exercício Que você vai poder Ter contato Com essa música Que marcou A vida Desse familiar E você também Por meio Da sua experiência Pessoal Com essa música Você vai poder Compreender Que pra cada um A arte Tem um significado As vezes A gente fala assim Eu gosto De falar muito isso E vocês conseguem Ver isso na prática Quando a gente Vai assistir Um filme Com um amigo Ou um familiar E aí você acaba Quando você sai Do filme Cada um Tem uma opinião Diferente Sobre aquele filme E já aconteceu De você sair De um filme E falar assim Gente Esse filme É maravilhoso Nossa Esse filme Ele é fantástico Ele é tudo Que eu acredito É tudo E já aconteceu De você Daquela pessoa Que tava junto Com você E falou Nossa Mas esse filme Foi uma porcaria Nossa Esse filme Meu Deus Perdi meu tempo Então o que isso quer dizer Que a arte Ela tem um significado Individual Para cada um E a arte Ela diz muito mais Sobre o espectador A pessoa que está ali Vendo a arte Do que Sobre o artista Porque você vai fazer Associações Da arte Com o que você é Com aquilo que tem Significado pra você E na sua vida E se aquilo Que está sendo Representado ali Não tiver nenhum Significado Na sua vida Ela De não te provocar Não provocar Um questionamento E não Fazer sentir Porque pra fazer sentido Você tem que sentir Então é exatamente isso Então é por isso Que a arte Ela deve ser Ela é sentida De forma individualizada E cada um Tem uma opinião Sobre uma expressão Artística É claro Que pode acontecer Da sua opinião Coincidir Com a opinião De outra pessoa Pode acontecer Claro que sim Pode sim Mas o sentir É único Cada um sente De uma forma diferente Tá certo? Então tá gente Eu espero que vocês Façam aí Uma pesquisa Sobre aleijadinho Me envie também A pesquisa No caderno Tá? Faça esse exercício Artístico Com uma pessoa Da sua família Vai ser muito bacana Né? E me mande Tá? Todas as fotografias De todas as atividades Porque todas elas Vão ser pontuadas Para a sua nota Do primeiro E segundo Bimestre Não se esqueça disso Ok? Beijo grande Eu espero que vocês Escutem muito Gilberto Gil E Caetano Veloso Esse final de semana Tá bom? Vamos andar com fé? Vamos lá? Com fé Não costuma falhar Ok? Beijo grande Gente Até a nossa próxima aula Tchau, tchau